Eu sou a Moana, sou agricultora, pescadora, guardiã de sementes, multiplicadora do algodão. Eu e meu esposo coletando as sementes, plantando, multiplicando para a gente não perder a natureza, a nossa semente, porque todo dia o homem é devastando a mata, e a gente é buscando essa semente. Eu, a história que eu deixo para os demais, que eles busquem essas sementes, plantem, que nem eu estou fazendo, trazendo a mata de volta para o meu quintal. Agora, recentemente, saiu seis mil mudas daqui do nosso viveiro, do nosso quintal, para abranger outras comunidades aí, que estavam todas com as áreas devastadas. Então, isso a gente só faz e deixa a gente muito feliz. Então, é onde a gente tira o nosso sustento. É um quintal familiar, que antes meu pai dizia, minha filha, como é que você consegue sobreviver através da semente? Aí eu contei para ele, meu pai, a semente é vida. E é da semente que eu tenho meu sustento. É dela. Você precisa crer e acreditar e gostar e ter paixão por aquilo que você faz. É da semente que eu tenho que fazer.